Se você mora com outras pessoas, você vai combinar com essas pessoas. Ó, durante esses 5 dias da semana, né? Esse 30 minutos eu vou ficar trancado no meu quarto, tenho que fazer uma parada, isso é muito importante pra mim. Essa é a primeira coisa, você vai combinar com as pessoas da sua casa. Você vai abrir o seu Spotify, vai abrir o seu Deezer e você vai começar a escutar todas as músicas de violino bonitas que você achar pra refinar o seu ouvido, pra quando você estiver tocando, você já sabe quais são os sons e já sabe quais são os ritmos. Vai começar a trabalhar a sua postura. Entender qual é o posicionamento do violino no corpo, entender qual é o posicionamento da mão no arco, entender qual é o posicionamento do violino no corpo e começar a fazer os ritmos básicos pra tirar um som potente do violino. Pra quem tá iniciando, a gente vai começar tirando sonsão. A gente não vai começar tocando fraquinho. Vai começar a aprender depois, a descer os dedos na corda. E aí pouco a pouco a gente vai deixando isso mais complexo pra chegar num nível mais avançado e conseguir tocar o que você quiser, de ouvido inclusive.